Infelizmente, mais um policial militar morreu vítima da Covid-19. Agora há pouco morreu o primeiro sargento, Nilson João Ananias. Ele trabalhava lá no Tribunal de Justiça, Silvia. Ele estava internado na UTI de um hospital aqui em Goiânia e acabou morrendo. Agora há pouco também, Silvia, foi sepultado o segundo sargento, Edmilson José de Souza, que trabalhava no policiamento rodoviário. E, inclusive, hoje pela manhã, os amigos, os colegas da Polícia Militar fizeram uma homenagem a ele. Vamos conferir o vídeo. Atenção, batalhão triunfo! Estamos aqui reunidos para prestar honra à memória do segundo sargento de mil. Guerreiro que nos deixou hoje vítima do Covid-19. Deus o recebe em seus prazos e consome seus amigos e familiares. Eu fico imaginando, para você ter uma ideia, né? Antes, o medo das esposas, dos filhos, e assim sucessivamente, dos maridos e filhos, era a pessoa perder a vida no combate à criminalidade. E agora o combate é invisível, né? Porque a gente não está protegido e eles também não estão, mas estão nos protegendo. O sargento Nilson Silvia tinha, Edmilson no caso, tinha 25 anos de corporação, e o Nilson tinha 28, ou seja, enfrentaram vários inimigos durante a vida e prestes a se aposentar, né? A irem para a reserva. Infelizmente, foram bombardeados aí pela Covid-19. Agora há pouco teve o enterro do Edmilson. Vamos ver o vídeo também desse enterro, desse triste momento na carreira desse policial. Então, vamos lá. Vamos lá.